Os melhores perfumes do mês de julho. Fiz uma lista muito especial com perfumes importados e nacionais que eu mais usei neste mês. Tá curioso pra conhecer essas fragrâncias? Fique até o final deste vídeo e sem mais delongas, roda a vinheta, papai! Se você ama andar cheiroso e quer todos os dias conhecer novas dicas sobre perfumes importados e nacionais, comece curtindo este vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificações. Me segue também no Facebook e no Instagram e participe do nosso grupo exclusivo do canal, o grupo do aplicativo Telegram. Vamos começar com os perfumes importados. Eu quero começar com uma fragrância que eu já falei algumas vezes aqui pra vocês, né? Neste mês, né? Ao longo desse mês no canal. E é, galera, um dos perfumes que eu mais utilizei no mês de julho. Falta fazer a resenha dele. Deixa eu só arrumar o foco da câmera aqui. Falta fazer a resenha dele. Vou fazer a resenha pra vocês. Mas olha, eu quero apresentar esse frasco. Frasco magnífico. O perfume também é muito top. Extremamente sofisticado. Cheiro de riqueza total e sofisticação. Esse daqui é o Lalique Echus. Sensacional, galera. Eu gostei muito dessa fragrância. Uau! O cheiro é maravilhoso. E ele lembra muito. Dois perfumes que eu usei e que eu gosto bastante. São eles, né? O Givenchy Blue Label e o Givenchy Purome. Perfumes que são difíceis de serem encontrados hoje em dia. E são cheiros que eu acho incríveis. Aromáticos, de respeito. Perfumes frescos, elegantes e muito elogiados. Esse perfume aqui segue mais ou menos a vibe do Blue Label e também do Givenchy Purome. Perfumaço. Lalique Echus. Top das galáxias. Quero muito recomendar que vocês conheçam. Você encontra ele no site da Emy. Que eu vou deixar aqui, inclusive, na descrição do vídeo. Um outro perfume que chegou pra mim. É um perfume que não chega a ser perfume de nicho. Mas é uma marca, Bottega Veneta, extremamente sofisticada. Vamos dizer assim, se posiciona quase que um semi-nicho. Como Tom Ford, como Loeve, como Lalique. Então é uma marca de alto padrão, tá? Olha só. Essa daqui é a apresentação. Apresentação minimalista. Sensacional. Gostei muito de conhecer. E é um perfume verde. Um perfume amadeirado verde. Tem a nota de pinho aqui. Precisa curtir essa nota. Mas digo pra vocês logo de cara que foi a melhor apresentação com a nota de pinho que eu senti na minha vida. Top demais. Vamos dizer, perfume amadeirado com pinho elevado ao grau de perfumaria de nicho aqui. Espetáculo, tá? Tem também um cítrico na abertura maravilhoso. Uma base amadeirada com um pinho muito evidente. Um toque resinoso. Fantástico aqui. Daquela mesma resina que vem no pinheiro, né? Aquela resina que fica do lado de fora. Dá um aspecto quente, meio pastoso. Me remete um pouco aqui, ó. A bálsamos, tá? Levemente esfumaçado. Perfume muito bom. Alta perfumaria. Super luxuoso. Você também encontra no site da Amy, tá? Continuando aqui, mais um perfume que veio pra mim esse mês do site da Amy. Encrenoaire da casa Lalique. Perfumaço com um vetiver absoluto. Um vetiver de muitíssima qualidade. Uma fragrância chique, elegante, com cheiro de riqueza total e sofisticação, né? Apresentação minimalista, muito luxuosa. Olha, tampa de madeira. Absurdo de top. Aqui é pra quem curte mesmo a nota de vetiver, que é uma nota bem amadeirada. Tem uma pegada de chuva na terra, um cheiro de terra molhada. E pra mim também, nessa apresentação aqui, com o cipreste junto, me remete assim a um cheiro de móveis rústicos. Um cheiro bem, vamos dizer, bem raiz, assim, né? De móveis mais clássicos, móveis antigos. Fantástico. Fantástico. Muito luxuoso, muito elegante. Bom pra reuniões, pra terno e gravata e momentos um pouco mais sociais. Agora, quero falar de três perfumes que chegaram através da empresa The King of Tester. Vou deixar pra vocês o link deles aqui na descrição do vídeo também, tá? Quero falar desse perfumaço. Laventure Intense, da casa Al Aramain. Esse daqui foi um dos perfumes que eu mais usei neste mês. Cheguei a fazer uns três, quatro testes dele. Em breve, teremos resenha também dessa fragrância. O cheiro é uau, uau. Maravilhoso, espetacular. Inspirado de muita qualidade no perfume Creed Aventus. E essa versão Intense, ela é um pouco mais fechada. Tem um pouco mais ali do patchouli, dessa pegada mais dark, mais misteriosa. Gostei muito do resultado. Ficou incrível. Muita similaridade e top demais. Fique-se e projeta muito bem. Achei espetacular. Em breve, teremos resenha dele. Inspirado de muita qualidade no Aventus da Creed. Eu tô fazendo os últimos testes pra confirmar se esse ou o Old Toilette, né? O tradicional ou de parfum, desculpa. Qual dos dois é mais similar ao Aventus? Falta alguns testes só. Em breve, teremos resenha. Um outro perfume muito bom é o Royal Night da casa Dolce & Gabbana. Perfumaço também, galera. Tem um DNA aqui do Dolce & Gabbana The One. Com aquela base ambarada, né? Uma pegada assim quente, adocicada, levemente abaunilhada. E aqui, uma pegada de universo de Oriente Médio. Com toques resinosos, balsâmicos, levemente esfumaçados também. Mas traz o cardamomo na abertura. Tem um DNA muito bem marcado aqui do Dolce & Gabbana The One. Literalmente com essa pegada bem mais balsâmica, tá? Em relação ao The One tradicional. É como se você pegasse o Dolce & Gabbana The One e adicionasse muito aqui um toque esfumaçado, resinoso. Como se fosse assim, benjoim, bálsamo de tolu. Aquele toque abaunilhado, adocicado, esfumaçado e resinoso. Muito presente na perfumaria árabe. A gente tem algo nessa vibe aqui. No essencial Oud Vanilla da Natura. O próprio essencial Mirra também traz um pouco desse resinoso, adocicado de perfumaria árabe. Perfumaço muito bom. Tem mais um perfume aqui muito interessante, que é o lançamento da Aramai Amberwood Exclusive Emerald. Cara, que perfumaço. Que perfumaço, galera. Tem algumas recordações aqui do Greenley, da Parfums de Marley, com um toque que me remete também a algumas fragrâncias. Ele segue um cítrico almiscarado, com um toque de sândalo na base e a gente pode remeter a alguns perfumes. O Silver Mountain Water da Creed, algo nesse sentido de Bulgari Blue, né? Esse verde, orvalhado, cremoso, amadeirado com sândalo. E tem também aqui toques frutados incríveis também, que remetem um pouco ao Greenley, algo nesse sentido, tá? Muito gostoso, mas não é um perfume que tem uma definição de uma similaridade assim clara. Ele tem a vibe dele. É um frutado, versátil, confortável, que se encaixa com vários tipos de momentos e ocasiões. Vai com tudo. Muito elogiado, inclusive, também. Falando agora de perfumes inspirados, temos muitas coisas legais pra falar aqui. Quero começar com um destaque desse mês, que é o Domine da Nuan Cielo, inspirado no Lelabo Santal 33, tá? Perfumaço, perfumaço, amadeirado de respeito, com a nota de sândalo aqui, extremamente evidente. Pra quem gosta de um bom amadeirado, com um aspecto mais moderno, vai curtir. Pra quem já usou o Zat Santal do Boticário, até o inebriante da Rino D, tem esse sândalo muito evidente também. Vai gostar desse perfume aqui. Só que detalhe, eu achei ele muito melhor que o Zat Santal, muito melhor que o inebriante. É um perfume amadeirado com sândalo, com uma vibe muito mais refinada, inspirada aqui na perfumaria de nicho. Então, é diferente, é refinado, é bem melhor do que esses que eu mencionei, na minha opinião. Continuando aqui, ó, temos o Lion, da Tera Cosmetics, não, desculpa, o Lion eu falei o mês passado, esse daqui é o Lore. Confundi aqui, o Lion também é muito bom, também é lançamento, inspirado no Leighton, eu andei usando ele também, por isso que eu confundi. Mas o Lore é o último perfume da Tera que eu testei nesse mês de julho. Perfumaço, galera, eu gostei muito dessa fragrância, inspirado no One Million Elixir. Cara, o One Million Elixir é um lançamento que, assim, foi ok, é um perfume bom, mas é duro, assim, pagar 500, 600 reais nele, porque ele não entrega muito. Agora, o da Tera, por 149, tá valendo muito, muito a pena. É um perfume muito elogiado, um perfume bom pra encontros, um perfume fácil de agradar, e pelo preço que a Tera tá cobrando, tá valendo muito a pena. 149, 159, por aí, tem até no frasco menor, de 50 ml, que é esse frasco aqui. A similaridade ficou muito boa, é um perfume abaunilhado, com um toque amadeirado na base, toques florais, assim como o One Million tradicional. Ao mesmo tempo que é muito diferente do One Million, tradicional tem alguns detalhes que lembram no DNA. É bem cremoso, tem uma baunilha espetacular esse perfume, muito elogiado, vai te render muitos elogios. O preço é barato e é bom pra encontro, pra noite, balada, inverno. Recomendo pra vocês esse perfume, ficou muito bom mesmo, tá? Continuando aqui, temos um lançamento bombástico da Parfum, que é o perfume Greenlee, inspirado, adivinha, no Greenlee, da Parfums de Marley. Galera, um dos perfumes mais tops da atualidade, na minha opinião, eu gosto demais do Greenlee, tá? Tem um frutado suculento delicioso nesse perfume e uma base amadeirada, confortável, com toques verdes, tem frescor, tem conforto, rende elogios, é sexy. E detalhe, é bombástico, é um perfume fresco e bombástico. O Greenlee ficou incrível, a Parfum fez um trabalho fenomenal com essa fragrância. Eu quero muito recomendar que vocês conheçam, em breve teremos resenha completa no mês de agosto. Da In The Box, um perfume clássico deles, mas que eu usei esse mês de julho e fiz resenha, que é o Versus Pour Homme. Perfumão, perfumão inspirado no Versace Pour Homme, tá? Abertura fresca, abertura cítrica, com flor de laranjeira, no caso Neroli, bergamota e na base fava tonka, galera. Incrível, tem muito frescor e tem uma base envolvente, sensual, abaunilhada também. Versátil, assinatura, bom pra trabalho, pra você utilizar pra todos os momentos como assinatura. Rende elogios, é fresco e é um perfume confortável pra você usar em todos os momentos. Pra finalizar, um perfumaço da Sacrato, já esse perfume aqui eu não recomendaria como assinatura. É um perfume bombástico, tá? Pra você usar à noite, baladas, encontros, perfume pra chamar atenção. Esse daqui é o Vanilla e Tonka, inspirado num perfumaço da Casa Mugler, que é o Pure Tonka. Um perfume que eu sou apaixonado. Ele tem café, baunilha, fava tonka e cacau. E aquele patchouli incrível, a assinatura da Mugler, que dá um aspecto amadeirado fantástico também. Essa fragrância aqui é um inspirado de muita qualidade, que capturou muito bem essa alma do perfume Pure Tonka, com alguns detalhes que eu mencionei na resenha, principalmente o café, que aqui é muito evidente. Até um pouco mais evidente do que o perfume da Mugler. Lembra um cappuccino cremoso com uma baunilha. Fantástico, muito bom pro inverno, muito bom pra encontros, tá? Vanilla e Tonka, da Sacrato, inspirado de muita qualidade. Se você gostou dessa dica, desse vídeo, deixa o seu like, compartilha, comenta e se inscreve. Eu quero saber também de você agora, quais foram os melhores perfumes do mês, na sua opinião? Pra você, os que chegaram pra você, comenta aqui. Espero que você tenha curtido, um beijo e até a próxima. Valeu!